Arruma uma casa aqui, ele aqui Eu já falei pra ele ficar lá em casa também Fica lá em casa Aí arruma a casa aqui em Rincão Rincão? Agora, se ele quiser Agora tem que ver os dois Tem um banheiro ali, separado ali pra ele Também tem que ver os dois Se os dois querem E agora, como eles vão morar junto Só vê os dois Se os dois querem É só ele que manda Ele não vai morar com a namorada Ele vai morar com a namorada Vai casar, não vai? Aí os dois tem que decidir O que vai fazer Não é? Não dá pra ele chegar nela e falar Nós vamos morar com o meu povo Mas então Mas então Ele tá de porta aberta Ele tem um banheiro Separado pra ele Um quarto separado pra ele Pelo coisar Tudo Favorecer O que ele vai fazer Porque Ele estando aqui É fácil ele arrumar uma casa Agora ele estando lá Morando lá Quase tem que sair de tarde daqui e ir embora Sair de tarde daqui e ir embora E vir cedo E de manhã vem E de tarde vai E de manhã vem E de tarde vai E de manhã vem E de tarde vem Vovô Quando eu trabalhava em Araraquara Eu trabalhei 10 anos em Araraquara Eu não tinha que ir pra Araraquara e voltar É Agora vai ser assim Eu vou vir pra Rincão e voltar Não, mas escuta Você era sozinho É Agora você vai ter sua mulher Vai virar um circo isso daqui Vocês gostam de conteúdo? Gostam? A mesa brasileira? Ai meu Deus do céu É Geração de conteúdo até o fim agora Gente Que coisa boa gente Que coisa boa Inclusive eu tô até conversando com a avó Ela ainda vai entrar? Não Não Nem que ela não entrar Tranquila Mas assim Ela tá tranquila Mas a gente Vai pendurar Pedir pro padre A gente se gosta bastante Se gostamos muito Na verdade Ah que bom Se gostamos bastante E Não tem receita mágica Pra ser feliz né? Não Tem Alguém tem receita mágica? Não tem né? Então não adianta Vamos fazer No coração né avó? Se a gente souber levar A cor também Se não souber Eu venho Eu venho Mas eu vou querer um beijinho Não, não Então você não vem Não dá para ser feliz né? Ah Tá E aí Eu venho